É com a mão ou com o pé, Luiz? Então, se eu perguntei... Eu tô com o juiz, porra! Não, não, tu tá bom! Eu tô com a mão, eu tô com a mão! Tá bom, baby, né? Tá bom! Terçando, terçando, terçando... Coração! Ah, dá mole, não! Que gorraço! Vence! Vence! É no âmbito, é no canto! Oh, moleque!